Olá, estamos aqui no MagicFest, depois eu corto qualquer coisa, vamos fazer de novo então. Olá, estamos aqui no MagicFest em São Paulo, esse é o canal Super Afirmada, eu sou o Felipe Granito, essa aqui é a minha amiga Jennifer, eu não conheci ela no Tinder, tá bom? E se eu tivesse conhecido também eu não ia dar like, eu já mando a real aqui. A gente veio aqui, eu vim tietar os youtubers míticos raros, eu sou um Tolkien ainda, estou começando, então eu vim mais para tietar os caras, e ela que me tirou de casa para vir, porque eu estava com preguiça. E se você quiser falar alguma coisa, o tempo está aí para você. Pode cortar? Pode cortar? Ela tem vergonha, eu também tenho, estou começando agora, mas é isso. Acabou de aparecer um youtuber mítico raro aqui, um youtuber mítico raro, eu sou um Tolkien, olá. Olá, eu copiei dele. Olha, já temos um youtuber aqui, tietando o cara aqui, muito legal. Caminhando aí pelo Magic Fest, olha só, só nerd, só os caras jogando. Seja lá o cara ali do Camelot. Achei. Vamos jogar pela dimensão, mas eu sigo no Camelot, Camelot, Camelot. Achei. Ah, desculpa, vou tietar aí mais um Planiswalker mítico. Prazer aí, o pessoal jogando aí. Por que que os caras estão jogando? Revelando a mão dele com exclusividade. Para de tentar. Para de ser cuzão. Olha, só até brilha, que bosta de folha, hein? Maravilha. Ah, do Camelot não sabe nada, né? Aí, beleza. E aí, não tinha declinhos também. Aí tinha Firebolt. Firebolt é feitiço, eu dei no passe. Boa, boa, boa. Você ganhou porque eu tinha esquecido de lançar aquele feitiço que daí revertia o dano? Nossa, aquela foi a melhor jogada. Você deu um misplay monstruoso e eu tinha, sei lá, um de vida. Tomei no cu. É verdade. Ia mesmo. Olha só que da hora. RK Post aí, ó. Desenhando. Caramba, mano. Que show de bola, hein, velho? Olha quanta toque, hein? Desenhada por ele. Sensacional, hein? Olá. É muito bom para mim, John. Eu não sei. Você vai ver o processo muito mais rápido. Muito bom, muito bom. Um bom trabalho. Eu espero. Um bom trabalho. Um bom trabalho. Podemos ver o melhor Planeswalker de todos os tempos. Não é a Liliana, é o Tibalt. Ele tá vendo aí qual vai ser o próximo jogo dele. E aí, Tibalt? É um prazer conhecê-lo, cara. Melhor Planeswalker. Melhor Planeswalker. Olá. Tudo bem? Quer divulgar o seu canal aí? Sim. Diário do Planeta. Diário do Planeta. Ah, boa. Também comecei um canal há dois dias aí e já tô chetando os Planeswalkers. E aí? Um açuguinho aqui. Caramba, velho. Olha aí, ó. Acabei de ganhar uma assinatura aí, ó. Cadalox, Cadalox. Olha aí, que maravilha. Nice. Revistinha, olha aí, ó. Exclusiva que ele apresentou no canal dele aí, ó. Ganhei o bagulho. Muito top. Show demais. Show demais. Olha lá, ó. Temos dois Planeswalker míticos raros aqui, ó. Rafael, né? Aparel do formato For Fun. E o Bruno aí do Camelot, Camelot. Só trazendo uma ideia aqui dos caras aqui, ó. Poda, hein? Magic Fest. Muito bom. Se você quiser um bom de evento aí. Ou perdão. Fica designa. Tchau. Olha só quem eu encontrei aqui no Magic Fest. Grande André Manetti, do canal Um Motivo. Canal Um Motivo. Tudo bem? É um prazer. É um prazer, meu. Tô muito feliz de encontrar você, cara. Você é uma inspiração. Eu peguei muitos ali dos títulos do seu vídeo, pra basear nos meus. A gente tem que fazer um vídeo junto, então, cara. Nossa, cara. Seria meu sonho. Não, então, é isso aí. Assim que acabar a gravação, eu te passo o WhatsApp pra gente. Nossa. Show demais, hein. Olha, mano. Valeu, João. Isso é foda, cara. Isso é foda. Ó, esse aí, ó. Cabrito Montes aí, ó. Escolhendo um... Revista de Magic. Vai, mole. Vai, mole. Vai, mole. Nossa, Star Trek. Bela escolha, bela escolha, bela escolha, bela escolha. O que que você tá cochichando aí, mano? Eu tô falando mais de você, caralho. Eu sei mesmo, pô. Eu posso falar o que eu quiser de você. Você não deve. Você tem moral, mano. Você não deve a vida. Olha lá, hein. Não, pô. Pesado, né? Olha só. Não, não, não. Deve a vida. Nem um pouco dramática. Você não vai saber utilizar uma deles. É, eu uso pra mim, mas é jovem. É aprendiz de Liliana. Olha o feedback aí, ó. Material sensacional aí do Bruno aí do canal Camelot. E o Cabrito Montes das lives. Muito legal as lives engraçadas. Magic. Lotado aí o Magic Fest. Show demais, né? Top. Muito legal tá compartilhando esse evento aí. André do canal Um Motivo. Ainda falta achar a Carol. Carol aí. Community Manager. Falta achar ela aí pra gente fazer um videozinho com ela também, né? Ó, tô bem feliz aí de estar participando do Magic Fest. Pessoal, gente fina demais aí. Vários youtubers aí, os míticos aí. E eu aí como token 0 barra 1 de soldado, conversando. Mas é bem legal, cara. Aqui jogou, não tem sabote, né? Tem a cor, né? Prefiro jogou assim no outro. Altas histórias aí, ó. Os cara nem percebeu que eu tô filmando eles. Sem novidade. Agora só porque eu falei. Eu esqueci o DCI. Bruno, esqueceu o DCI, gênio. Vem pro evento e não traz o DCI. Tá certo. Não tem um pouco mais. Não tem um pouco mais. Mas cara, fica aqui. Não tem um pouco mais. Não tem fácil ficar né. É assim, mano. Olha lá. E o seu DCI, ó. E o seu DCI, ó. Tem que trazer o DCI pra jogar, né, mano? Se eu tirar o DCI, caralho. E aí no Jurassa, ó. Imagina quantos anos tem esses DCI aí. Ficando onde a gente tinha nascido aí. Mas eu tinha mais velho do que esse aí, ó. Top, hein? Esse aqui até que é uma versão relativamente nova. É verdade, é verdade. Olha, esses são os dinossauros do Magic, hein? Dinossauros do Magic. Eu jogo desde 2003, pra quem não sabe. Tá sempre no Forfanzão aí. Mas aqui são os deuses. E é os cara... O panteão alto aí, ó. É o mais antigo, né? É o mais antigo. Dinossauros. É de 2010. Pô, 2010, né? Velho, né, pô. E o outro era muito bom. Um Jurássico, né? Não, meu. Esse aí. Esse aí. Esse aí. Ai, cara. Meu, muito bom. Esse cara é forte. Ó, resenha aí, ó. Rapaz, olha. Como é o nome? Luciano. Luciano de Salvador, cara. O cara veio de Salvador pra jogar no Magic Fest. Olha só, essa é a grandeza do Magic. E o cara veio pra isso. Sensacional, né? Bom, show de bola mesmo. Quer dar uma palavrinha aí, ó. No meu novo canal aí, ó. É isso. Não fique em casa chorando por causa da ex. E se quiserem participar de algum evento ou de qualquer coisa, vão. Arrume um jeito de ir e vão. E não chore pela ex. Não chore pela ex. Esse é o seu conselho. Exatamente. Vai com as amigas. Que as amigas se esforçam pra tirar de casa, tá? Ó, não fique chorando pela ex, hein? Vá nos eventos. Se divirta aí. E é isso aí, pessoal. Ó. Não chora pela ex, não, hein? Não chora pela ex. Não chora pela ex. Nossa. Aqui ó, a galera do Hackbus Cast aí, ó. Os cara old school também aí do Magic. Uma galera muito firmeza aqui. Aqui é a área dos podcasters, vamos ver se eu consigo chegar ali para mostrar o banner Ponto de encontro dos podcasters, muito louco né Olha só que maluco Olha que legal, o melhor planiswalker, a gente já encontrou com ele aqui E tá escrito Teobaldo mesmo Podcaster estagiário Eu li Tebalt mesmo, mas é o Teobaldo É o mascote dos caras do Haggis Cash Totalmente justo, não é? Muito bom, muito bom Olha só Finalmente achei a Carol aqui no Magic Fest Carolzinha aí, muito top Não, não tem problema Não tem problema aqui, é tudo assim mesmo Prazer conhecer a Carol Aí finalmente, lembra quando você pediu divulgação lá no meu canal? Aquela página Faz muito tempo Quando eu ainda tive o Diverso Magic, ele tinha uma página no Facebook, ele superfameu os pré Fazendo muito de coisa Exato Tentava fazer parceria com todo mundo, divulgar com todo mundo Era só uma pequena youtuber E olha só Fui começar a filmar agora, fazer o canal Ela já é um planiswalker vítico raro Eu sou um Tolkien 0-1 aí, como eu tô falando Tô começando Valeu Só bucha Só bucha, tá vendo? E eu aqui com o meu Kiko humildezão, os caras Só violência Só violência no bagulho, hein mano Tanto é que o seu comandante é invisível Ela tá segurando um negócio suspeito Não sabemos o que é É mole e se mexe, mas deixa pra lá Oi galera, eu tô saindo e termada Tudo bem? A Aurélia, olha só, hein? Só celebridade no bagulho aqui A Aurélia é sério, líder de guerra Eu vou acabar com vocês minha ações Desculpa Perfeito Obrigado a você, cara Por favor Por favor Mais uma aí pra ajudar a gente aí na educação Com certeza Tenha planos também Bom galera, é isso Tô indo embora, mais o final do evento aí Magic Fest Beleza? Espero que vocês tenham gostado Me diverti muito aqui Vou ficando por aqui E até a próxima